E salve meus ninhados, vim trazer pra vocês aqui o Top 1 Zack The World, beleza? Essa fera aqui, TLD Dixiel, tá bom? O cara é do LAN e ele é challenge, velho, tá bom? Então meus ninhos, é isso aí, pedi aqui pra vocês uma bagatela de 400 likes Pra gente trazer mais gameplay de Zedon, de Zacão pra vocês, fechou? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E o mais importante, meus ninhados, qual que é o mais importante, cara? Não sei, velho Ah, o mais importante, eu tô começando a fazer algumas lives no StreamCraft às 22 horas, tá bom? Então, mano, se tu ficar te achigão à noite assim, se tivesse nada pra fazer, cola, cola, cola que vai ter livezinha, fechou? E o último aviso, pra quem ainda não me segue no Instagram, meus ninhos, me sigam Sorteios vão de 50 reais pros novos seguidores, hein? Vai, sorteio doideira, velho, isso aí, vamos lá Zacão aqui Vamos ver esse meliante em ação, ó Mandar um salve aqui pro Iengos, pro Henrique de Souza, pro Pereira Wesley Salve pra vocês aí, velho Vamos ver esse Zacão em ação Tá contra uma VAR, hein, velho Será que ele vai jancar mais que ela? Isso aqui é só energético, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos Nice Já vai fazer aqui as a... Já vai fazer aqui os golenzitos Quer dizer, pararam que eu tô trazendo muita gameplay de jungle ultimamente, cara? Eu tenho que trazer mais gameplay de lane Mas em compensação, cara Tô pagando todos os campeões que eu tô devendo Então em compensação Não, em breve não vou estar devendo mais nada Fez os campos ali, tá fazendo full clear, né? Agora é a dúvida Será que ele vai fazer o blue ou ele vai correr pro Arongage? Não, vou fazer o blue Fazer os dois ao mesmo tempo Nice, ó Maximizando o tempo Tá vendo, rapaziada? Se ele conseguir pegar o Arongage do top Acabou o jogo, velho Tá ligado? Se a vai fez a rotação pro bot Vamos ver Fez Não, fez não Ele não tem o que ele possa fazer, tá ligado, rapaziada? Ou vai ter o que ele fazer? Não vai ter, tá vendo? O que pode fazer é tentar correr lá pro Arongage do bot É o que ele tá fazendo, né? Só que a vai provavelmente já vai estar aqui também Não? Não vai? Ele tem smite Beleza A vai também fez full clear Os dois tem smite Só que o Zacão conseguiu pegar Nice, cara Esse... Esse... Nossa, perfeito Esse primeiro... Essa primeira... Esse clean que o... Esse clear que o... Zac deu Não poderia ter sido melhor, tá ligado? Não, eu poderia Se ele tivesse pegado o Arongage do top, né? Mas... Dentro do possível Ele conseguiu fazer o... O melhor, saca? Movendo aqui Terminando de fazer os... Terminando de fazer aqui os golenzinhos Perfeito Nice Vai tentar encaixar um gank Ou não? Não Ele ia tentar encaixar um gankzinho Mas no, no Não? Vai? Vai? Vai ou não vai? Não, vai não Na real nem ele sabe se ele vai ou não vai Ele tá decidindo Vai não Beleza Indecisão, indecisão Acontece Já deu o Bzinho aqui agora Seis minutos Nossa, ele tá indo o bot direto Não Existiu Seis minutos Nossa, ele já Deixa eu ver se ele já vai pegar seis Na real Não Bota um pouquinho ainda Acho que quando ele clina todos os campos da jungle Ele pega seis Vamos ver se ele vai brigar por esses Arongs No, no bot Vale Vamos ver, vamos ver Redizão feito Nice Fazer pra recuperar isso O começo de jogo dele não foi dos melhores Vamos ver aqui o que ele vai fazer Vai tentar dar um kickzinho mid Não conseguiu Porra, o game dele não tá Não tá Não tá encaixando Né, velho Parece que ele tá meio perdido nessa partida em questão Ele anda pra lá Pra cá Mas não consegue encaixar Vai ficar, velho Foi Nice Focou Não vai dar pra fazer isso Não conseguiu acertar o puxão Vai morrer Beleza Não conseguiu acertar o pudro, né Não o puxão Desculpa Que isso, cara Esse TF tá brabo Nossa Linda Linda Meu Deus do céu Trashão roubou a cena, hein, velho Vamos lá Voltar aqui no Zacão Zacão tá com Quatrocentos de gols Já atrás Da Vaia ainda Vamos ver como que ele vai fazer Pra voltar pra esse jogo, velho O game não tá muito favorável pra ele, não Eita Calma Nice Nice Fez a boa Fez a boa agora, cara Acertou bem o É estilingue, é isso aí? Qual que é o nome disso? Estilingue elástica? Não Esticada, né Achou bem a esticada Rapaz, você quer porque quer fazer esse drag Cuidado Cuidado, Benino Cuidado Tá garantido, chefia Dragzão tá feito Infernalzinho na conta E agora ele já tá começando a tirar a vantagem que a Vaia tinha sobre ele, né Agora só com 100 de gold de vantagem a Vaia Perfeito Vai, vai não Não sei que ele ia, mas não vai Vai, não vai, né Vai não Vamos lá Pode ir feito Redzinho se encaminhando pra ser feito também Fechou Cadê? Cadê? Vai Consegui encaixar Encaixou Utou Lembrando que a ult do Zed Agora ele fica pulando, né A ult dele voltou a ser o que era antes Tá bom? Nossa senhora A Vayne só morreu, velho E acho que tem ult, não Ô, mano Será que o cara se diverte jogando de Zed, velho Caraca A mecânica do Zed é tão chatinha, né, velho Sei lá, cara É uma mecânica muito estranha, tá ligado É tipo o Maokai, velho Nossa, eu falei isso, vou trazer top o Maokai também, velho Nice É bom que a galera não me pede mais nada, velho Aí fica tudo pago, velho Todos os campeões Tá na dançadinha do Zacão, né, velho Dança pra lá, dança pra cá Cara, o Zed me dá um pouco de medo, cara É o tamanho do Zed, velho Coisas grandes me deixam desconfortável Não, cara Não pense pelo lado capa, tá ligado Mas tipo Quando eu tô jogando algum jogo E tem bonecos grandes demais, tá ligado Campeões grandes demais Monstros grandes demais Me deixa muito desconfortável, velho Sei lá, velho Sem capa Sem capa Ai, espigão Não, cara Para de levar na... Para de levar por trás, velho Tô indo sério Ah, mas não Para Galho te deixa desconfortável Galho te deixa desconfortável? Não Pior que não Eu acho que o problema é mais quando tem tipo um campeão grande e outro pequeno, tá ligado? E você repara o quão grande esse campeão é Mas enfim Eita Pegaram ele, velho Beleza Cara, é muito bom jogar com o Zeke e... Ué, por que o Zeke não tá mais tão grande quando eu tava? Por que ele diminuiu? Ué O Zeke não tava no tamanho de uma... Por que o Zeke não tava enorme na base e agora tá mais de boa? Ué Buguei, cara Buguei, buguei Ué E repara que ele faz os dois campos ao mesmo tempo, rapaziada Ele puxa o sapo e o blue Faz os dois ao mesmo tempo Porque ele tem dano em área E nisso ele consegue... Perdeu... Ah, quanto menos vida ele tem, menor ele fica Nice Conseguiu sair bem, saiu Yassu tá vivo Fred tá vivo Todo mundo tá vivo Beleza Que isso? Uh, mamma mia Tá, onde que veio esse Shukong, velho? Cara, quitou sua fofa, foda-se Chutei Ah, não, meu Deus Mas ninguém tá voando Tra vez Tira 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 Já forçaram bem as torres Agora tá com 1.400 de gold A mais do que a vai Esse foi um game que ele não jogou tão bem Pra ser sincero, né rapaziada Mas O que importa, entre aspas É que ele Sei lá, tipo A composição do time dele é muito boa pra ele jogar Tá ligado? Tipo, o Kong, Aço Tenetro, Ash Então ele acabou sabendo aproveitar Isso, né? Muito bem, por sinal Vamos vendo aqui Vai Um caminhando aí pro JJ, será? Muito forte, velho Pode ser que o time inimigo ainda não deu FF Pra ser sincero Porque, sei lá Não tem ninguém forte do outro lado, tá ligado? E no time dele tá todo mundo forte Tô encaminhando pro mid agora Vou rushar pro JJ, será? Aparentemente sim Tá, velho Vai, vai Ah, sei lá Mas sei lá, tipo assim, por exemplo Eu achei Zack Um boneco Não sei Um tanto quanto parado Tá ligado? É, não sei É, deram FF, velho Mano, qual a sensação de fazer uma Um Analisar a partida de um De um Zack, velho É meio Estranho, eu diria Tá ligado? Sei lá, o boneco Não sei Ele é meio parado demais Tá ligado? É, não tem muita emoção Pra ser sincero Pra vocês, rapaziada Mas, tá de boa Tá aí pra vocês O Top 1 Zack World Espero que vocês tenham curtido Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal Aqui ao lado, meus lindros Não esqueça de assistir Esses outros dois vídeos, bicho Tamo junto Muito obrigado pela presença de vocês E os meus mais sinceros E singelos Fala Bom Tchau Tchau